O Botafogo divulgou a lista de relacionados para encarar o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 21h, no Newton Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o retorno de Lucas Fernandes. Gabriel Pires, Vitor Sá e Matheus Nascimento seguem fora. Outra ausência na lista em relação aos últimos jogos, é o zagueiro equatoriano Luiz Segovia. O volante Marlon Freitas, que cumpriu suspensão contra o Patronato na Copa Sul-Americana, está à disposição do técnico interino Cláudio Caçapa, para a partida deste sábado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí